SAMPE A GAPA 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 É Bate Volta Quem quer batalha boa grita SANGUE Demorou, tipo assim ó, copy 30 na casa certo Aí, deixa a base virar pra não ir naquele jeito É os artistas do vagão Aê! Aê truta, aê tio, demorou Cê é o Noah, cê sabe cê não passa de um capacho no rap Cê sabe que cê fica no andar de baixo Mas amigo, cê não entende que cê tá fudido Né quinto andar eu te mato com o sexto sentido Aê! Uou, 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 uou Tá tranquilo, tá tranquilo assim ó, assim ó, assim ó Eu vou ficar em baixo, tá tranquilo cê é alvoroço Eu começo em baixo, no final eu começo, fico no topo Aí, é desse jeito, tá tranquilo cê é besteira Agora cheguei e ganhei de você aqui na aldeia Ganhou, tá sonhando Sabe por que amigo, que agora eu tô te espancando Cê fala que tá tranquilo, deu pra entender Se tá tranquilo, por que cê demorou pra me responder Eu demorei pra responder, tá tranquilo, eu declaro teu cemitério Demorei pra responder, mas agora eu ganho de dois a zero É desse jeito, tá tranquilo, sei maturo Aí, pode ter certeza que eu vi no futuro É mano, deixa eu te explicar, oportunidade Eu sei que pensar positivo vai fazer você ganhar de verdade Mas antes cê tem que esforçar e vim rimar Ficar profetizando não vai fazer a batalha você levar Uou! Legal, é desse jeito, agora acabo contigo nesse instrumental É desse jeito, tá tranquilo aqui desenvolver Mas quem tá prometendo coisa aqui também é você Não mano, eu tô dando o meu melhor, prometo nada a ninguém Sabe que eu faço a rima, eu mando muito bem Você fala tudo isso, é pra enterter Cê não me mandou porra nenhuma, fica difícil de responder Uou! Pode ripar, pode ripar, assim ó, assim ó, assim ó Ele tenta me intimidar, pensando que eu vou ficar constrangido Na quebrada tem várias que nem você, menor Fumo back e já pensa que é bandido Mas essas ideias do meu, adiante nem me identifico Só papo de cria, cuidado com as palavras, cê pode acabar se ferindo Uou! Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Salvador! Uou! 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 Vamos rimar mais alto, beleza? Vamos rimar mais alto aí 1x0 o Salvador Fica aí, depois não resolve isso aí Não recomeça! Sertar no DJ! Uou! 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Uou! 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 3 a 0, Salvador, certo? Palmas pro gol, hein?